Você conhece esta ferramenta? Não, eu não estou mandando para longe um vampiro com o sinal da cruz. Não, essa aqui é a famosa chave de roda cruz, ou chave de roda cruzeta. Antes do advento das pneumáticas, que hoje ninguém trabalha sem, essa aqui era a chave mais rápida para se tirar pneu. Quando eu entrei na Pneulândia, principalmente aquela concessionária autorizada Pirelli, cada mecânico tinha uma dessa aqui, a gente fazia malabarismos, eu não vou fazer aqui agora porque eu já perdi a prática, né? A gente fazia malabarismos, tentava segurar duas, três ao mesmo tempo e tirava pneus. Eu lembro que na época quando a gente estava com preparo físico, a gente tirava, não soltava mais o... Que é basicamente, para você, usuário, você coloca como? Deixa o pneu no chão ainda, afrouxe o pneu, levanta com o macaco e tira as rodas, os parafusos, certo? Tira os parafusos, dessa maneira. Quando a gente estava no auge do preparo, a gente levantava o carro e colocava dois carros lado a lado assim, e tentava ver quem tirava as quatro rodas primeiro no ar. Aí a gente tirava dando um soco assim, ia um pouco para frente com a roda e voltava. Tirava as rodas, jogava no chão e levantava a mão para ele, que a gente tirava as quatro rodas primeiro, como um pistola de Fórmula 1. Muito bem. Eu vou contar aqui um caso de oficina antiga. Eu contei para os meninos e eles falaram, não pai, conta essa história lá nos casos de oficina. Essa chave de roda aqui, como eu falei para vocês, você tem que ter uma habilidade para trabalhar com aéreo e tirar toda... Você olha assim, é só uma chave cruz, né? Mas essa chave aqui tem uma versatilidade imensa. E você tem que ter pelo menos... Está no ritmo de trabalho para saber usar toda a sua versatilidade em prol de fazer um serviço mais rápido. Muito bem. Eu trabalhei na oficina, antes de entrar na Toyota, nessa oficina, um autocenter, loja de pneus, teve três proprietários. O primeiro que criou ela, vendeu para o segundo, para o terceiro. Eu vou contar a história desse terceiro, que ele era uma pessoa miserável. Miserável. Chegou um conhecido dele há uma vez, eu vou contar a história de por que ele é miserável. Esse, e ele era uma pessoa que tinha os pés meio de curupilha assim, e a gente chamava ele de, deixa que eu chuto. Era o deixa que eu chuto. Aí a gente pegou e chamava ele assim, só entre nós ali, né? E ele tinha os pés para dentro assim, meio desajeitado, meio desajeitado, não tinha destreza para trabalhar. E ele queria mostrar serviço sempre, a gente que comprou oficina, queria ser aquele dono positivo, que pegava na orelha e chegava junto e tal. Muito bem. Chegou um dia lá um conhecido dele e falou assim, rapaz, vocês não conhecem a miséria desse homem não. Esse homem é miserável. Ele tinha um cachorro quente, tinha uma lanchonete, e o lanche dele era o que sobrava nas mesas. Ele falou que ele cortava o sanduíche, às vezes até em três pedaços, que geralmente você corta só no meio, né? Ele falou que cortava em três, que aí a pessoa não comia o terceiro, deixava na mesa, ele ia lá e pegava sem estar babado, sem estar mordido e comia. O refrigerante que ele tomava nesse lanche era o que sobrava nas garrafas, ele ia juntando assim, ó. Aí ele contou que... Quando ele estava gastando muito copo descartável para colocar a Fanta na Fanta, a Pepsi na Pepsi, a Coca na Coca, aí ele colocou uma garrafinha lá e juntava tudo o refrigerante. No final do dia, tomava aquele azougue lá. Olha o quanto que ele era miserável. Aí diz que o dia que ele ficava bravo era o dia que não sobrava lanche, não sobrava refrigerante, ele tinha que fazer um lanche e abrir uma Coca. Aí ele não abria. Aí ele fazia ali um pão com queijo ali, bem o queijo que tivesse sobrado ali, um retalho e tomava com água. Era o nível de miserabilidade desse patrão que eu tive. Muito bem. Um dia, nós estávamos trabalhando e estava uma oficina cheia de carro, assim, cheia, tal, 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 tal. E eu tinha montado os pneus num Gol, num Gol novo, no Gol tipo, naquela época, um Gol com dois anos de uso. E o Gol era um tipo, um bordô, um bordô metálico. E ele via a gente pegando essa chave de cruz aqui e... E pá, tal, 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 tal. E falou, não, ô, 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 então, o que tem pra mim fazer? Eu quero ajudar, vamos lá, tal. Tinha assim, eu tinha que fazer alinhamento, como eu falei pra vocês, eu sou alinhador de profissão e tinha que fazer... Tinha uns três alinhamentos na sequência. E eu botei os pneus ali, coloquei, estava balanceado, falei, faz o seguinte, confere essas rodas pra mim aí que eu já vou levar esse carro pra rampa. Beleza, beleza. Eu falei, eu joguei, pega a chave aí. Ele pegou a chave assim, todo desajeitado assim, a chave caiu assim, queria cair. Aí ele chegou no gol assim e apertou a primeira roda da dianteira, né? Meio desajeitado assim. Chegou na roda de trás, do lado do motorista ali, ele encaixou a roda aqui assim, aí foi pisar com aquele pézinho dele, deixa que eu chuto. No que ele foi pisar assim, eu não sei que jeito, ele fez assim, ó. Esse que ele encaixou direito a porta, o parafuso aqui, ele encaixou de um jeito assim, essa chave escorregou, escapou assim, ele deu um voo assim, ó. Ele deu uma rodada, deu uma pirueta no ar assim, com essa chave na mão assim, deu até um grito. E no que ele voltou pro lado do carro assim, ele deu um giro 360 graus assim e voltou pro lado do carro, né? O carro tava aqui, esse lado direito dele aqui, ele apertando, ele deu esse giro assim, ele deu uma cabeçada no carro. Bateu a cabeça assim, bateu, amassou o carro. Aquela amassadona assim. E o dono do lado. Eu olhei assim, ó, falei, meu Deus do céu, eu acabei de falar pra ele apertar a roda, eu só fui lavar a mão pra pegar o carro. Quando eu voltei, tinha apertado a primeira, na segunda, escapou ele. Falei, pra e agora? O cara olhou assim, o carro semi novo, o cliente falou, olha, e agora? Falei, vamos arrumar pro senhor aqui, vamos arrumar. Tinha três alinhamentos pra fazer, tinha uma família esperando, peraí, se eu for alinhar esse carro aqui, corri lá, alinhei um carro, era até uma parati, alinhei, saiu, voltei lá. Aí o outro carro, já falei pra secretária da época, que era até a mulher dele também, aí eu botava a mulher dele pra trabalhar, pra não pagar o salário de secretária. aí ele dava o almoço pra gente, aí ele saía pra almoçar os dois, fazia a comida lá e trazia pra nós. Aí vinha a meia linguiça de mistura. aí o bife era cortado em quatro pedaços dos mecânicos, mas isso é ótimo, cara, tem que rir dessas coisas, tá gente? Você tem que rir, você não pode ficar deprimido não, senão você não vive. Aí nisso, eu cheguei lá no cliente novamente, falei, ué, mas o que você fez aqui, meu Deus do céu? Falei pra secretária, pra mulher dele, falei assim, vai lá, liga pra aquele outro cara lá, aquele outro cliente lá, e tenta ganhar tempo pra entregar esses carros amanhã aqui. Vamos ver, eu tenho que alinhar esse BO aqui. Aí tentou ali, tá um conseguiu ficar pra amanhã, o outro eu tive que atender ali, eu fui, tentei, entrei dentro do carro assim, tentei tirar o forro ali, bater de volta, e não consegui tirar o forro, pela porta, e vai, e por baixo do paralão, e nada, e nada, e já tava acabando o expediente, eu falei pro dono, se faz o seguinte, o senhor vem aqui, você tá indo embora pro carro? O senhor pode ir, o senhor viu aí, aí eu peguei o carro, levei pro alinhador, alinhei, deixei pronto, com os pneus novos alinhados, e coloquei assim, aí eu pensei, bom, ele vai ver que o, que o, deixa que eu chuto, tem uma deficiência nos pés ali, e vai relevar, e vai deixar isso pra lá. Pensei comigo. Rapaz, eu falei pra ele assim, ó, faz o seguinte, se eu vir aqui amanhã, e a gente vai resolver isso, por amanhã, você tá acabando o expediente, eu tenho outro serviço aqui pra fazer, vamos resolver isso aqui amanhã com tempo, com calma, beleza, beleza. falei, ele foi embora, ele vai, ele vai, não volta mais, ele vai falar, deixa pra lá, depois amassa aí e tal, não foi um amassadão, não, foi uma cabeçada, deu só aquele, pam, pam, mas ficou fundo. No outro dia, a gente alinhou e tal, tava conversando ali e tal, falei, não, encaixa direito mesmo, encaixa direito, tá bom. No outro dia de manhã, tava todo mundo assim, deu as sete horas, sete e meia, nada do cara apareceu, né, ufa, não vem. Foi perto das nove, nove da manhã, o carro virou assim, quando o carro virou, eu olhei pra cara do, deixa que eu chuto, olhei pra ele assim, aí o carro entrou, coloquei no canto ali, falei, só pode deixar o carro aqui, e até de tarde vai estar pronto, se for preciso pintar, aí eu vou ver certinho que ele vai pintar, e eu falo pro senhor, tá bom, tá bom, vou deixar o carro aí, pegou e foi embora, aí eu fiquei olhando pra aquele amassado assim, e chegou, deixa que eu chuto do meu lado, resolve aí cara, resolve aí, você falou que vai ter que pintar, falei rapaz, e prepara, isso aqui é cor metálica, é lançamento, essa tinta é cara, eu sabia que ele era miserável, e ele ficou desesperado, não, não, não podemos pintar, eu vou comprar uma cera, vamos polir isso aí, chama não sei quem, chama não sei fulano, e eu fiquei olhando aquilo, e eu precisava só puxar assim, sabe, era uma amassada, eu falei, vou puxar isso aqui com a mão assim, falei, peraí, se eu pegar um desintudor de pia, eu falei, vai buscar um desintudor de pia para mim, eu falei, vai comprar, eu falei, não, eu vou mandar a mulher trazer de casa, será que ela é miserável, ele preferiu ir andar, 10 quilômetros para buscar o desintudor de pia, do que ir ali no mercado, ir pagar 5 reais, para tomar dinheiro, e ir buscar, aí ele chegou aqui no desintudor de pia, eu olhei assim, lavei a lata assim, coloquei do lado assim, fui fazendo assim, tanto, coloquei no meio, puxei, não é que voltou? e vou resumir com duas palavras, parabéns, ficou retinho, ele olhou assim, eita, ficou alegre, falei, hoje vai vir uma linguiça inteira na marmita, tem que vir, coloquei, aí lavei o carro, passei uma cera, inserei, falei, pode ir, avisa lá para o cliente lá, que está pronto, aí ele pegou, olhou, não, ficou bom, ficou bom, beleza, beleza, aí foi embora, chegou na marmita, rapaz, nossa, nem a linguiça não tinha aquele dia, então, guerreiros, essa foi a história que eu falei para vocês, da cabeçada mortal, rapaz, que cabeçada, aí, o que eu fiz, eu aproveitei para dar corda dele, falei, vai, essa pintura é cara, essa pintura é cara, para polir um carro metálico, se fosse hoje, se fosse um dinheiro de hoje, eu falei assim, para polir um carro desse aí, meu amigo, é mil reais, para polir um carro metálico desse, não, meu Deus do céu, o serviço foi 30, e agora vamos quebrar tudo, um dia, rapaz, ele estava lá ajudando, um dia ele estava ajudando, esse mesmo, deixa que eu chuto, ele mesmo, estava ajudando nós ali na correria, aí já estava experiente, já sabia usar, isso aqui é um chaco ninja, isso aqui, isso aqui é um chaco na mão do ninja, falar ninja, sabe que eu sou ninja, o inscrito falou lá, o inscrito falou lá, o inscrito não é tão sério ninja, aí rapaz, ele estava já espertinho, e apertando assim, e vinha com o seu jeitinho, para a taurezinha de andar assim, e vinha andando assim, aí nós terminamos o serviço assim, era calibrar o pneu, era trocar o pneu, era tirar o step, não, chegou um veículo com o step rodando, e ele tinha consertado o pneu, eu não lembro, só sei que trocar o pneu de lugar, algo assim, aí ele pegou, e trocou o pneu, ele fez, ele foi lá e, mas ele não sabia fazer as habilidades, ele colocava no chão, afrouxava primeiro, depois levantava no macaco, aí eu falei, bom, aí ele, né, tu vai cobrar o que? Falei, rapaz, fala para ele dar uma gorjeta para a gente aí, só trocou o pneu de lugar, aí ele chegou, era o dono, ele tem que receber, aí o cliente falou, quanto que é? Aí ele falou assim, é um real, aí ele pegou aquele um real, falei, vai dar para a gente, né, chegou um real, saiu com ele um real no bolso, e foi lá, deu a família dele, alegre, ganhei um real. Guerreiros, não pode ser assim, não pode ser assim, mas como eu falei para vocês, se você passa por isso na vida, são experiências que você vai passando, e você vai rindo dela, você não pode, oh meu Deus, o seu tio foi o patrão, que não me dava nem uma linguiça inteira no almoço, não é assim, você passa por isso, você aprende, você ri disso, hoje guerreiros, aqui, pode perguntar, para qualquer um, aqui eu chamo para fazer apoio, eu estou aqui ao vivo, vocês podem perguntar na live, se quiser que venha aqui, pergunta, serviço curto assim, que não é de cobrar mão de obra, eu falo assim, dá uma gorjeta para o mecânico, pode dar uma gorjeta para o mecânico, vai lá e faz você, tal, um socorro, ah, acabou a gasolina, vem aqui trazer para mim, Netão, ah, não dá partida, vem aqui trazer, mecânico, vai lá, qualquer um deles, vão lá, e se perguntar quanto que é, você fala, não, me dá uma gorjeta aí, me dá uma caixinha de cerveja, enfim, dá o que você puder aí, eu falo para dar para o mecânico, gorjeta eu não recebo, não peço gorjeta, é proibido pedir gorjeta para o cliente, mas se ele oferece, é do mecânico de serviço, justamente por causa desse um real, do deixa que eu chuto, que eu falei, não, eu não serei assim, vai ser do mecânico, beleza guerreiros, vocês pediram, os casos da oficina antiga, né, então esse aqui, é um dos mais sensacionais, que existem, se vocês quiserem ouvir, mais uma história, do deixa que eu chuto, tem um contexto de garantia, esse sim, deu polícia, se vocês quiserem ouvir, fala nos comentários, se vocês querem ouvir, esse outro, a história do, do deixa que eu chuto, beleza guerreiros, então desta maneira, com esta, fabulosa ferramenta na mão, eu comecei, para o profissionalismo, com essa chave aqui, quando eu comecei, o profissionalismo, como eu digo para vocês, a vida inteira, trabalhando em carro, em volta de carro, de caminhão, em posto, lavador, não que não seja profissões, vocês estão entendendo, quando eu entrei, na parte técnica, da mecânica, da parte de engenharia, da parte de torques, apertos, medidas, dimensões, tudo começou, com esta ferramenta aqui, que foi no autorizado, da Pirelli, que eu comecei, com o pé no chão, depois daquele curso, que eu falei da Bardal, que eu fiz, que eu fiz num posto, para a gente melhorar o atendimento, um técnico da Bardal, foi lá, e deu uma palestra com nós, sobre atendimento, fluidez, e várias coisas, beleza guerreiros, então essa chave aqui, eu comprei ela, até para deixar ali, ninguém usa mais, mas eu comprei ela, e deixo ali, que era tipo de um troféu, acho que eu vou botar na parede, né, não, deixa lá mesmo, onde está, show de bola, gostou aí, desta maneira, nós encerramos, mais um, Calde de Oficina, olha aqui guerreiros, ele disse que a gente, soltava uma roda, com a permanente no ar, com a permanente, com o carro de pneu, certo? Muito bem, faz alguns anos, que eu não faço isso, mas eu vou tentar, mostrar para vocês aqui, como que era, o movimento sexy, de soltar a chave, com o pneu no ar, fazendo as quatro rodas, você coloca em caixa, bem encaixado, não faz igual ao Vardinho, se não, você dá uma cabeçada aqui, você entra dentro do chatinho aqui, você some para dentro, vai para outro universo, entendeu? E aí você colocava a roda aqui, e dava um soco, estão me olhando, e dava um soco, vamos ver se eu vou conseguir fazer agora, depois desse tempo todo, vamos lá então, vamos lá, tô falando pra vocês, tô falando Eugênio ô milionário vocês estão vendo que ainda tem uma habilidade vocês estão vendo que ainda tem uma habilidade vocês estão vendo né vocês estão vendo né e a gente apertava assim ó, quem que apertava sem precisar conferir, dando pancada assim aqui ó depois beleza ufa, ó me troca a pneumática por favor pra eu conferir aqui